Música Capacitar os eleitores que vão atuar como mesário nas eleições deste ano. Este é o objetivo do treinamento que a Justiça Eleitoral Catarinense está realizando em todo o estado desde o início de setembro. O treinamento vai desde a motivação do mesário pela função e até porque a gente tem mesários já experientes de outras eleições e a grande maioria, até os procedimentos técnicos e as novidades dessa eleição principalmente aqui no caso de Florianópolis em que a gente vai ter essa votação mista onde os eleitores com biometria também poderão utilizar a digital. A coisa mais importante do treinamento de mesários é essa questão desse sentimento de fazer um trabalho em equipe. Em Santa Catarina, mais de 50 mil mesários vão receber o treinamento para as eleições do próximo dia 5 de outubro. Bianca Machado faz parte deste grupo e fez questão de acompanhar atentamente as orientações. É muito importante porque além de nos familiarizarmos com a situação a gente tira algumas dúvidas que eventualmente possam acontecer no dia das eleições. Eu gosto muito das eleições, eu acho que é um momento que a gente pode exercer a nossa cidadania. Eu sempre gostei, sempre fui votar e aí trabalhar nas eleições também é uma oportunidade de exercer a cidadania. O treinamento dura pouco mais de duas horas e é o suficiente para capacitar os futuros mesários. Durante o encontro, é apresentado um vídeo com os procedimentos que deverão ser realizados no dia do pleito. Além disso, os participantes podem tirar dúvidas e testar os conhecimentos diretamente na urna eletrônica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho